E uma mostra de cinema em Itajaí busca abordar questões relacionadas aos direitos humanos. Nesta quarta-feira, uma mostra de cinema sul-americano com abordagem voltada aos direitos humanos contou com a participação de alunos e professores da Universidade do Vale do Itajaí. A mostra faz parte da décima edição do Festival Cultural da Univale. De acordo com o organizador, a proposta busca ir além do entretenimento e também levanta discussões sobre igualdade de gêneros, sexo, questões étnico-raciais e ambientais. Tudo isso ao mesmo tempo aqui e agora. A gente brinca dizer que discutir direitos humanos é discutir questões ambientais, é discutir também o direito à vida, o direito ambientalmente equilibrado, com qualidade, com sustentabilidade. Não dá para pensar num ambiente saudável se as pessoas não estiverem também com seus direitos garantidos, seus direitos sociais, seus direitos civis garantidos, seus direitos humanos. Neste ano, são pelo menos seis filmes em cartaz. O evento também faz parte dos atos comemorativos dos 50 anos da Univale. Para este professor de filosofia, filmes com temáticas que abordam questões sociais têm a função de fomentar discussões em busca da igualdade. Os direitos, a gente só vai conseguir direitos humanos de verdade, igualitários, a partir do momento que a gente discuta as questões e veja os variados pontos de vista. Então, a importância da amostra é realmente isso, ela botar a discussão em pauta, a gente ouvir novas opiniões e assim poder formar uma opinião em que essa opinião seja voltada para a igualdade, para que todos tenham direitos iguais perante a lei e a sociedade. É isso, eu partilho para outro acabamento.